Quem chegou aí, Bruninha, ó, Bruninha, agora é YouTube, ó, agora não dá muito moral pra Bruninha mais não, ele, ó, agora é YouTube, Manel, Lisboa, ó, aí, ó, oi, tá de Hilux nova, ó, se quiser dar uma rotinha de Hilux, vamos lá, comprou uma Hilux, viu, Bruninha? E aí, vai corrida a ela pra dar uma rotinha? Vai, Bruninha, dá uma volta, pode, manda uma volta depois. Tá ou não, hein, vai? Bruninha, vamos tá falando, Bruninha. Bastante, tá aí, eita, é a Hilux, tu é branca, né? É branca. E ficou bem novinho, mano, que YouTube, mano, tem moral. Tem. E aí, as outras não ficam com ciúme, não, tu corrida na Bruninha? Não, não, tá pra ir todo mundo nela, tá pra ir todo mundo nela. Cuida, tamo junto, misturado, valeu. Pronto, ó, vocês fãs da Bruninha já eram, ó, agora só tem um no coração dela, Manel, Lisboa. Tá do deserto. É, show, papai, do deserto. Tamo junto, misturado. Bota quente, valeu, bonito casal, viu, Bruninha? Show, papai. Show, papai.